É prioridade pra quem tá ao vivo, Elisa Rossato, por favor, imagens de Paulo Evaristo. Gente, pensa só, é por isso que eu defendo muitos policiais que chegam chegando contra os assaltantes. Porque se a economia do país vai mal, os assaltantes ajudam. Tem muitos comerciantes fechando as portas, tem muita gente empreendedora que tem medo de criar um negócio aqui, justamente por causa dos assaltos que são constantes. Loja de brinquedos que tá batendo um recorde negativo, hein, Rossato? Pois é, Passaia, muito boa tarde pra você e boa tarde a todos. No caso desta loja de brinquedos, os ladrões não se intimidam em realizar furtos durante a madrugada. Eles quebram a vitrine, como já mostramos na semana passada, entram aqui e em poucos minutos carregam o que podem. Mais um prejuízo foi registrado na loja Chiquita, aqui da rua Augusto Stressor, no bairro Juvevé. Ao meu lado está a Jussara Pires, que é a gerente da loja, já deu entrevista pro Tribuna da Massa na semana passada. Naquela ocasião tinham sido três arrombamentos, agora, portanto, registrados quatro arrombamentos num período de dez dias. Quatro arrombamentos em dez dias, Passaia. E você, de manhã, tem que chegar mais cedo aqui pra contabilizar o que foi levado? Tem que chegar pra organizar mesmo, a gente poder trabalhar, né, no dia seguinte. A contabilizar a gente ainda não conseguiu contabilizar porque foi bastante coisa, assim, então. Então, a gente não tem nada contabilizado ainda desse último assalto. Os outros a gente já tem contabilizado, sim. Mas dinheiro e produtos do caixa, eles conseguiram levar? Sim, dinheiro, produtos do caixa, os celulares, som, essas coisas eles conseguiram levar. Roupa também, só que a gente não tem como contabilizar porque ainda precisa fazer levantamento daí. Nós temos imagens do bandido entrando com uma sacola por volta de 2,36 minutos da manhã da madrugada deste sábado. E também no caixa, ele pegando ali os produtos. Ele agiu com parças? Não, tava sozinho, sozinho. Dá pra ver nas imagens que ele entra sozinho e ele sai sozinho. E a loja tem alarme, mas mesmo com o alarme disparado, o bandido fica ali levando o que pode? Sim, sim, a loja tem alarme, sim. E até o tempo do tático chegar, que é o tempo que eles conseguem fazer o furto. E cansa, então? Isso cansa vocês? Porque é prejuízo, é bagunça, até uma insegurança pros próprios funcionários e clientes. Sim, desgasta bastante a gente, a gente fica bem desmotivado. E bastante medo também, a equipe de vendas também tá com medo, porque é durante a noite, mas o medo de entrar durante o dia também. Como eu já falei a vez passada, a gente pede mais segurança também, né? Qual é a resposta da polícia até agora pras reivindicações que vocês fazem em relação a mais segurança, mais patrulhamento aqui durante a madrugada na rua? Eles falaram que tão fazendo esse patrulhamento, mas pelos assaltos a gente não tá vendo na realidade, então a gente tá bem desmotivado mesmo. Obrigada, Jussara. Voltamos com você aí no estúdio, Passaia. Ok, Elisa Rossato, obrigado por enquanto. Eu desejo que essa senhora tenha força, viu? Porque não é fácil não, é essa bandidagem aí, pelo amor de Deus. Como eu fico feliz quando eles encontram a polícia militar pela frente. Quero te convidar a ouvir o microfone aberto na Massa FM, das 6 às 8 da manhã, tá? Eu falo sobre trânsito, as informações da madrugada e tem muito humor, além daquela música gostosa pra você começar bem seu dia. Então das 6 às 8 da manhã, 9 e 7.7, estou na Massa FM com uma turma sensacional de locutores, gente linda.